O governo parece que está estudando a criação de um órgão para controle de conteúdo, de rádio e televisão. O que você sabe dessa proposta? O que é de concreto e o que você acha disso? Olha, de concreto não há nada. É até bom levantar isso. Eu participei de um debate semana passada na TV Cultura sobre liberdade de imprensa e estava esse negócio, o medo, o pânico, a censura, a volta da censura. Quem fala isso não viveu aquele tempo. Eu vivi e eu sei como é que é. Não, eu também e eu sei que é inclusive inconstitucional a qualquer medida nesse sentido. Não é impossível. Hoje nós vivemos numa democracia. Então, por que há essa onda? Tem até nome. Eu vou te falar. Controle social da mídia. São documentos que circulam em sindicatos da categoria de comunicação, em congressos, em simpósios, em seminários. Tem gente que quer isso mesmo, mas é uma minoria que nunca consegue. Sempre tem gente que quer isso. Sempre tem, sempre tem. Desde sempre, desde o começo do governo Lula se fala nisso quando eu trabalhava lá ainda com ele, como secretário de imprensa. Concretamente, não houve no governo Lula nenhuma medida de controle da imprensa, de censura da imprensa. Aí vão dizer, ah, mas o Estadão, o Estadão é um problema do judiciário. Todos os problemas que existem de controle da informação são da justiça. Não tem nada a ver com o governo federal, nem do atual governo Lula, e conheço muito bem a presidente eleita, a Dilma, também não vai ter. O Franklin Martins, nesse seminário da TV Cultura, disse com todas as letras, controle social da informação é bobagem, por um motivo muito simples. É inviável. Não dá para fazer. Quem vai controlar? Como vai controlar? Quem controla? Somos todos nós. Controlamos sempre. É o consumidor da informação. Tem o botão lá que dá para controlar? Não precisa nem levantar hoje. Quem não está gostando da nossa conversa, muda lá no controle remoto, compra outro jornal amanhã. É esse o controle que existe. Agora, tem uma coisa, por exemplo... Isso é uma coisa, deixa eu só completar isso, porque é uma coisa, isso me envolve. Pelo seguinte, quem está falando isso, todo dia, em manchetes, esse negócio de ameaça, na campanha eleitoral você falou muito... Não tem, né? Eu me lembro muito bem, que eu sou dessa época, o Estadão ajudou a dar o golpe de 64, fez reuniões dentro do jornal que acabaram implantando a censura no Brasil, a ditadura que ele não gostou. Da Folha de São Paulo, você vai se lembrar disso, demitiu o Cláudio Abramo, que era um grande diretor de redação, a pedido dos militares. Aí ninguém falava em liberdade de imprensa. A Veja, o doutor Abril... Mas aí havia uma ditadura reinando... Isso que eu quero dizer, aí havia censura, e aí ninguém falava em liberdade de imprensa. Por isso, tão rígido... Demitiram o Mino Carta da revista Veja, da Heitor Abril, também não falavam em liberdade de imprensa, a pedido dos militares. Hoje não tem isso. É por isso que foi tão rígida na Constituição, a medida que se tomou, para que não houvesse mais nenhuma forma. Olha, eu estou com quase 50 anos de profissão, como se dizia antigamente, tem um nome exelado. Eu não vou falar, num grande público como o teu aqui, uma coisa que eu acho que pode dar errado. Eu tenho certeza, não houve no governo Lula, e não haverá no governo Lula, e não há nenhum risco para isso. Não, eu acredito... Absoluto, assim, houve exagero, abuso, não sei o quê, a justiça pune, nem na casa da gente você tem liberdade absoluta. É claro, a justiça pune casos específicos de alguém que queira processar o que se sinta ofendido ou que seja mentira. Depois, depois, censura é quando é antes. Isso está muito claro, inclusive na matéria de hoje da Folha, que o que se está debatendo e tal, aquele negócio, vai debater, vai para o Congresso, não sei o quê, concretamente não tem nada, é a posterior, depois, se você se sentir ofendido com a matéria ou um negócio errado, aí a justiça, sei lá, os órgãos... Aliás, nesse caso, eu acho que devia ser até mais rápido, né? Quer dizer...